Então vamos fechar com chave de ouro? Vamos fechar com chave de ouro, né? Vamos fazer um rock clássico. Quero ver quem gosta de rock. Quem gosta de Led Zeppelin, porra? E é no improviso, vamos lá. Led Zeppelin pra galera, sai do chão! Led Zeppelin pra galera, sai do chão! Led Zeppelin pra galera, sai do chão! Lonely, 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 lonely time! Led Zeppelin pra galera, sai do chão! Can't go to the tears, it might be low, low! Carry me back, carry me back, carry me back! Baby, where I come from! It's been a long time, been a long time! Lonely, 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 lonely time! Na guitarra, Felipe, Vilas Boas, aplausos, por favor! No baixo, nosso grande amigo, Marcelo Bernardes, pulgo, mamute! Na bateria, o mais cabeludo de todos, Dalisson Reis, aplausos também, por favor! Nos vocais, Bruno Maller, ao mil de presença, aqui na casa de vocês, aplausos também, por favor! Nós somos o Projeto Wave! Vamos lá! Mais uma vez! Mais uma vez! Teline, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.